Música Lembrar meu corpo Com o meu samba Lembrar meu famba Entre água que me ressonar Eu vou ficar Com o meu fogo esquiando Fim do escolar pedendo Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o sambaista mais novo Com o meu perdido final Antes de me despedir Deixo o sambaista mais novo Com o meu perdido final É com vocês Eu deixo o samba poder Não deixe o samba acabar Não vou ter o samba Não deixe o samba poder Não deixe o samba acabar Não vou ter o samba Samba pra gente salvar Não vou ter o samba 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 Quando as minhas pernas Eu puder me apoiar Eu vou ter o samba Não 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 vou ter o samba O meu pedido final, final Antes de despedir Deixa o samba que está mais novo O meu pedido final Vem, vem Não deixe o samba morrer Não deixe o samba O mundo vai ter samba De samba pra gente samba Vem, deixa o samba morrer Não deixe 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 o samba morrer De samba, pra gente samba